Não me interessa se o sol um dia não brilha Eu me conformo com a luz que brilha em seu olhar Eu vou dizer So, 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 so Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Já não importa quanto tempo tenha que esperar Se ainda tenho a esperança de você voltar Eu vou dizer Eu sou um só, 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 só Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Já não importa quanto tempo tenha que esperar Se ainda tenho a esperança de você voltar Eu vou dizer Eu estou tão só, 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 só Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci somente pra te amar